E não desacostumar Dos belos galãs Senhores Belos Como Chico Arnau Virou um volto Vago no escuro Pela avenida Pela raio mundo Pelas esquinas Só gente estranha E pelos mares Copacabana É extra urgente! A sociedade O que é Deus É testa A salvagem A humanidade Dos rodeios Do pecado O que é Deus É verdade Que venha É muito abusado